Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Einstein. Fatos e Teorias Albert Einstein é considerado pela comunidade científica o mais célebre cientista de todos os tempos. No ano de 1905, quando tinha apenas 26 anos, publicou artigos científicos revolucionários nos quais explicou o efeito fotoelétrico, apresentou o conceito de relatividade especial que estabelece uma relação entre espaço e tempo e também deduziu a famosa equação relacionando massa e energia, E igual mc². Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 e tornou-se uma das pessoas mais conhecidas em todo o mundo. Foi físico teórico e o cientista que mais contribuiu para o entendimento do modelo de universo que temos hoje. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879 na cidade de Ulm, no sul da Alemanha. Foi o primeiro filho de Herman e Pauline Einstein, casal judeu, comerciantes no ramo de pena de colchões. Logo após o nascimento de Einstein, os negócios de Herman, seu pai, não iam bem. Assim a família mudou-se para Munique, para iniciar uma empresa de engenharia elétrica junto com seu irmão Jacob. Este empreendimento teve amplo apoio dos pais de Pauline. A empresa chamou-se J. Einstein e companhia. Naquela época, Munique passava por um processo de industrialização um tanto tardio. A população crescia e o material elétrico, tecnologia relativamente recente, tinha muita demanda. A empresa do pai de Einstein chegou a ter entre 150 e 200 trabalhadores nos seus melhores dias. Um dos contratos que a empresa obteve foi o da eletrificação dos recintos da famosa Oktoberfest de Munique e o outro foi a eletrificação da cidade de Chuaming. A firma foi vendida em 1894 para a AEG. Em 1881 o casal teve uma filha de nome Maria, mas que todos chamavam de Maja, que viria a ser a pessoa mais próxima na infância de Albert. O Pequeno Einstein Albert Einstein Albert Einstein teve dificuldades em seu desenvolvimento. Até aos três anos apresentava deficiência na fala. Pauline, mãe de Albert, dizia que a cabeça do menino era muito grande e sua avó preocupava-se por ser Albert uma criança obesa. Segundo a família, Albert falava devagar, parando para pensar no que dizia. Sua irmã Maja sempre ressaltou sua concentração nos jogos infantis. Sua primeira manifestação científica cedeu quando tinha 4 ou 5 anos. Seu pai lhe mostrou uma bússola de bolso e Albert ficou maravilhado com o fato de a agulha apontar sempre para o norte, independente da posição ou local onde a bússola era colocada. Ficou muito impressionado com a ação daquela força invisível e se convenceu que por trás das coisas sempre haveria algo a ser explicado. Albert Einstein demonstrava precocemente interesse na ciência antes mesmo de entrar para a escola. Mas o Pequeno Einstein desejava mesmo ser músico. E aos seis anos já tinha aulas de violino, acompanhando essas aulas até aos 13 anos. Aos dez anos Albert conheceu um jovem estudante de medicina chamado Max Talmud, que costumava jantar em sua casa. Max teve importante influência na vida de Albert porque o introduziu à leitura de importantes obras científicas e filosóficas como Os Elementos de Euclides ou A Crítica da Razão Pura de Kent. Dos 12 aos 17 anos Einstein estudou cálculo diferencial e integral. Em Monique começou seus estudos. Lá recebeu sua educação primária e secundária. Albert não apresentava sinais de genialidade. Pelo contrário, geografia, história e francês eram seu suplício. Preferia as matérias que exigiam compreensão e raciocínio, como a matemática. Um de seus professores chegou a dizer que Albert nunca iria servir para nada. Seu tio Jacob passou a lhe transmitir as primeiras noções de álgebra e geometria, e a partir de um livro de geometria elementar, seu gosto pela matemática se ampliou. Em seu último ano do ginásio, seu pai decidiu mudar novamente de cidade, pois os negócios haviam fracassado. Assim, mudaram para Milão, na Itália. Albert Einstein retomou os estudos na escola cantonal de Aarau, Suíça, onde recebeu o diploma que lhe permitiu prestar exame de admissão na universidade. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!